Boa noite Camila. Se entregou hoje pela manhã na Polícia Federal de São José dos Campos o último envolvido no roubo dos sete fuzis do 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava. Rodrigo Pereira Barril, mais conhecido como Michirica, se apresentou na Delegacia de São José dos Campos após ter a sua prisão decretada pela Justiça Federal. Ele é acusado de ajudar a esconder o armamento para o grupo que invadiu o quartel de Caçapava e roubou os fuzis do Exército. O fato aconteceu no dia 8 de março de 2009. Os fuzis foram recuperados após as investigações que participaram policiais federais e também homens da Polícia Civil. Todo o armamento foi entregue ao Exército. De São José dos Campos, Tony Blade para o Bande Cidades.